Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês os cachês dos cantores de Piseiro parte 2 Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Vale a pena lembrar que eu já trouxe a parte 1 onde eu falei de Mário Fernandes, João Gomes Também falei de Léo Santana, entre vários outros cantores Caso você não viu a parte 1, vou deixar o link aqui em cima no card, em algum lugar pra você conferir Também vou deixar o link na descrição, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês o cachê de Guilu Linha, o cachê de Zé Vaqueiro O cachê de Uri Pressão, o cachê de Tati Guel, Japãozinho, entre outros cantores Vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final porque ele está muito interessante Outra coisa que eu gosto de deixar bem claro aqui pra vocês, sempre que eu trago vídeos falando sobre cachês Eu falo isso, é que esses cachês são cachês de prefeitura Cachês de eventos privados são outros valores E esses cachês também dependem muito de logística, de cidade pra cidade, entre diversos outros fatores Enfim, veja o trechinho da reportagem O primeiro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é de Guilu Linha Eles que estão em grande evidência no momento, o valor do show deles está custando de 100 a 150 mil reais Exemplo que recentemente os cantores se apresentaram na cidade de Julipiranga, na Paraíba E o cachê custou 125 mil reais Já na cidade de São Benedito, no Ceará, custou 150 mil O cachê deles deu uma grande valorizada e em 2022 não chegava nem 80 mil reais Um grande exemplo é que na época eles se apresentaram na cidade de Explanada, na Bahia E o cachê foi 40 mil reais Nada que um bom trabalho e foco não resolva Outro cachê que eu resolvi mostrar aqui é de Zé Vaqueiro O cachê de Zé está custando de 200 a 300 mil reais Nuno de vários sucessos Recentemente o cantor se apresentou na cidade de Beberibe, no Ceará E o cachê custou 250 mil reais Quem não se lembra do lamentável fato que aconteceu na cidade de Beberibe Já na cidade de São Benedito, também no estado, custou 300 mil reais E você, pagaria esse valor pra contratar o show de Zé Vaqueiro? Deixa aqui embaixo nos comentários Outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é de Zé Felipe Seu cachê está custando de 300 a 400 mil reais Dono de vários hits virais Neste carnaval o cantor fez algumas apresentações pelo Nordeste Seu cachê se manteve no mesmo valor Exemplo da cidade de Paracuru, no Ceará Seu cachê custou 350 mil reais Assim também como na cidade de Quixadá E você, se fosse um contratante pagaria de 300 a 400 mil reais pra contratar Zé Felipe? Deixa aqui embaixo nos comentários Outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Yuri Pressão Dono dos hits Boy da Hilux Que está fazendo um grande sucesso com o Enguinho Lulinha E a música Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Que ele fez um grande sucesso também com o Taciso do Acordeão O cantor está vindo em constante crescimento Seu cachê pode chegar até 50 mil reais no presente momento Se continuar nesse crescimento que ele está Com certeza logo logo estará triplicando este valor Exemplo, ele se apresentou na cidade de Baturité, no Ceará E o cachê custou 30 mil reais E você, pagaria 30 mil reais se fosse um contratante pra contratar Yuri Pressão? Deixa aqui embaixo nos comentários Outro cantor, no caso, é uma cantora, é Tati Guel Seu cachê está variando de 150 a 250 mil reais Dono de vários sucessos e com a carreira consolidada no mercado A cantora se apresentou na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Ceará E seu cachê custou 250 mil reais O outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Japãozinho da Cachoeira Ou mais precisamente, Japãozinho Um dos maiores nomes do piseiro na atualidade O cachê do cantor está custando de 100 a 150 mil reais Recentemente, ele se apresentou na cidade de Beberibe, no Ceará Onde seu cachê custou 100 mil reais Comparado a outros artistas do movimento Na minha humilde opinião, pelo sucesso que Japãozinho vem fazendo há um bom tempo E o show dele é bastante animado, valeria até mais Essa é a minha opinião, e você, concorda? Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir aí o cachê dos cantores de piseiro Também falei sobre Zé Felipe, que algumas pessoas Ah, Zé Felipe acertando Na verdade, Zé Felipe canta tudo Mas ele está mais ali pra um cantor de piseiro Um cantor de bregadeiro, um cantor de arrochadeiro ali da Bahia Mas o cachê de Zé Felipe, como vocês acompanharam aí Está custando de 300 a 400 mil reais Um valor muito bom Zé Felipe aí, que está estourado nas redes sociais Fazendo um grande sucesso Principalmente no TikTok, com as dancinhas e tudo mais Outro cachê que eu mostrei pra vocês foi de Guinho Lulinha Que está custando ali de 100 a 150 mil reais Um cachê muito bom E eu pagaria tranquilamente Até porque eu sou fã dos meninos Eles estão estourados demais Outro cachê também que eu pagaria É o cantor Japãozinho da Cachoeira Ainda eu acho que está muito pouco Porque o Japãozinho ele canta demais E sei lá, eu gosto muito do timbre de voz dele Acho que as músicas que ele regrava de rap e de funk Na voz dele fica muito top Então assim, eu sou muito fã de Japãozinho Mas enfim, rapaziada Referente a esses cachês que eu trouxe pra vocês aí Anteriormente Qual desses cantores aí Vocês acham que vale mais E qual que vale menos Deixa aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário é super importante Bom gente, muito obrigado Se você estiver até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tchau 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 Tchau